Seu José tá falando que teve um dia aqui que ele passou, passou em frente o Lázaro, ele não chegou a ver, mas aí a vizinha dele conseguiu tá avistando esse Lázaro. Chegou a ver, aquela cama ali, filmou. A cama daquela casa ali, tem uma cama daquela casa ali, filmou ele. Conta aí a história do início, o senhor tava passando por aqui? Eu tava passando por aqui na casa do meu filho ali, aí ele tava aqui, eu não cheguei a ver ele não, quem viu foi a vizinha ali. Quando a vizinha veio umas 7 horas, a vizinha quase que de malha, colocou pra ele pra cima, pra cá, quase de malha, a vizinha ligou pra bolha, não percebeu chegar, era 9 horas. E o senhor passou no mesmo local que ele tava? Passando bem aqui, ele tava bem aqui, mas só que ele não mexeu comigo não. O senhor acha que ele tava onde? Nessa casa abandonada aí? Ele tá, do nada ele aparece, do nada ele aparece o cabo. É mesmo, senhor? É, do nada ele aparece. Aí a mulher tava vindo e trombou com ele? A mãe tava vindo ali, viu ele aí, viu pra trás. Aí nesse mesmo dia ele passou nas lindas da minha filha, acabou nas costas, ele desceu pra cá, ó. Olha, o pai que quer que vim ver na coisa dessa? É mesmo? Ué, doido. E a câmera de qual casa tu pegou aí que o senhor disse? Bem, essa aquela casa ali, ó. Essas casas que tem a caixa d'água aqui, né? Tem uma cama, tem. Tem uma cama nessa casa ali. Registrou ele passando por aqui. Pegou ele, ele já andando aqui, ó. É mesmo? Ele quer ir apontar a família pra Bia Guarinha, que ele mora em Braslândia. Tá aí o depoimento do seu José, que mora aqui, morador do local. Afirma ter passado minutos antes dele aparecer aqui nesse local. Aqui é o local onde teve a última troca de tiro com a polícia. E é isso. E é isso.